movimentação. Eu tenho uma pergunta com o doutor Jorge Ferreira, que é especialista em aviação também, que está ao vivo comigo. O doutor Jorge, tem uma informação aqui de que a aproximação da pista 17 à direita existe um obstáculo não iluminado. Inclusive, pode ser que o Seripa solicite a interdição desse aeródromo, porque há um conflito ali entre uma rede de alta tensão e uma pista de pouso. Isso, a senhora acredita que isso pode acontecer de fato? Olha, realmente é uma cena muito triste, você ver o que causa. E eu quero deixar claro que nós estamos discutindo aqui, em prol do desenvolvimento da segurança. Se acontecer uma tragédia dessa, que fiquem os ensinamentos que nós possamos aprender para evitarmos outros acidentes como esse. Em relação, por exemplo, o que acontece com aquela região ali, tem muitos morros. Eu li esse Notan por cima, e esse Notan dizia, por exemplo, que tinha um morro também, ele era um desses obstáculos, mas é um obstáculo natural. Agora, a questão dessa torre, se nós observarmos, eu acredito que essa torre, ela foi colocada ali depois do aeroporto, porque esse aeroporto também não veio, ele não nasceu ontem, por assim dizer. Agora, aqui no Brasil, Oloares, nós temos uma mania muito feia de matar aeroportos. Aqui em Goiânia mesmo, se nós pegarmos o aeroporto de Goiânia, nós temos aqui vários lixões, nós temos aqui várias indústrias que fazem acúmulo de material orgânico próximo ao Santa Genoveva, dentro de sua área de segurança aeroportuária, dentro de sua área de segurança de exclusão também. Nós temos ali a ET, que foi construída nos anos 2000, exatamente na cabeceira, praticamente ali a 3 ou 4 quilômetros da cabeceira do Santa Genoveva. Temos o aterro sanitário de Trindade e o aeroporto de Santa Genoveva da década de 50. Então, no Brasil inteiro, nós tivemos em Itumbiara também um problema como esse, da colocação de uma torre de celular próximo à cabeceira da pista, totalmente irregular, e as providências da administração pública são muito lentas, apesar dos alertas da Força Aérea, entendeu? E as pessoas, né? Eu não sei como funciona bem a cabeça de alguns administradores, vão deixando a coisa, ah, não vai acontecer nada, nunca será isso, aqui não é problema, nunca deu uma situação. Agora, Luares, quem trabalha com segurança nunca está satisfeito, quem trabalha com segurança nunca está acomodado. Então, com certeza, isso daí vai servir de alerta, sim, em relação a esses obstáculos. Agora, nós temos que preservar os sítios aeroportuários e a sua segurança, e quem colocou obstáculos lá depois que esse sítio foi feito, depois que foi criado, né, uma zona de segurança desses aeroportos, e isso daí é que eu quero ver as autoridades agirem. Inclusive, não.